E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, continuando aqui a gameplay, né? Eu vou tentar destravar aqui esses aqui, então é só fazer mais algumas batalhas e eu vou abrir aqui e finalmente o baúzinho, né? Vamos ver no que é que dá. Nossa, de novo esse mapa, cara! Nossa, de novo esse mapa, né? Nossa! 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 A pessoa já tá atacando por lá. A pessoa já tá atacando por lá. Nossa! De onde que veio esse filhado AP? Vamos gastar essa pack de bateria. Então, vamos lá. Nossa! A pessoa já tá atirada. A pessoa já tá atacando por lá. Para o arquivo delichen Eu estou sem minhas metralhadoras. Meus tiros. Deve ter me matado. Nossa, a gente está perdendo, cara. Aê! Como assim? Me matem, me matem. Aê! Oh, agora tá pau-pau, cara. Eu tô atirando de pouquinho em pouquinho. Eu tô atirando de pouquinho. Eu tô atirando de pouquinho. Eu tô atirando de pouquinho. Titã. Me mate, Titã, me mate. Cara, eu sou um completo inútil sem os braços, cara. Olha o moribundo que eu sou. Tem esses mísseis de merda. Isso, me mate, isso. Eu vou usar. Eu tô atirando de pouquinho. Eu tô atirando de pouquinho. Aí Ah, ganhamos, cara Ganhamos Cara, desistiram Oh, temos aqui os quebra-cabeças, peças do quebra-cabeça Ó, falta um pra, opa, desbloquear Cara, eu preciso juntar grana Olha Caraco Esses microchips O que mais que eu ia fazer Ah, falta só mais um pouco Acho que eu vou, só jogar uns Umas três vezes Se eu ganhar três vezes, né Ou se eu tiver bastante kill Mas hoje Eu vou desbloquear Aquele baú de mil Deve ter usado outro robô, cara Odeio aquela bola, cara É que 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 é Aquela bosta de escudo Vamo ajudar, vamo ajudar Vamo adfilhar na P Sai dai cara, sai dai cara Mata, 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 mata Mata, 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 mata Caraca mano, a gente ta perdendo Sai dai cara Mata, 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 mata Mata, 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 mata Ah mano, ah mano, não acredito, não acredito Ahhhh Vou usar o Seraph Pra fritar todos esses fela Mata, 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 mata Mata, 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 mata Isso Vamo vira essa porra cara, vamo vira essa porra Vamo vira essa porra Acho que eu consegui uns Eu consegui uns 4 medalhas aqui Ahhhh Robô gigante, robô gigante Ae Thank you Vamos matar robô gigante, robô gigante Robô gigante Robô gigante Hello Hello Yeah Matei um robô Matei um robô Espera ai gente, espera ai Hô công ty Dan Hô Site Est Arsenal Magi Hoje Vamos lá. Titan Slayer. Vai morrer. Robô gigante, robô gigante. Ah, bosta. Morri. Ah, mano. Eu matei aqui pra Cacildes. Cara, mesmo assim os caras não conseguem matar, cara. Como assim, velho? Como assim a gente perdeu? Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Oh, já consigo desbloquear. Oh, já consigo comprar Titan também. Oh, já tenho 400. Já consigo comprar Titan. Ó, me falaram que desbloqueou um Titan novo aqui. Cadê? Cadê? Indra, Heindal, Luchador. Acho que ainda não saiu, né? Ah, não. Ah, não. O Ming precisa de 500. Caraco, mano. Não vai dar pra comprar. Arthur eu não vou comprar. Arthur eu não vou comprar, tá? Vamos abrir aqui o bauzinho. Oh, Leonor Lance. A gente tem a chance de pegar um piloto bom. Mas eu acho que eles vão acabar me dando essas bostinhas. Mas isso aqui é garantido. Não é peça de quebra-cabeça. É arma mesmo. A 10M de Silver. Se ele me deixa aqui, nossa, eu vou xingar tanto, cara. Eu quero uma arma, cara. Eu quero uma arma. Então, vamos ver no que é que dá. Oh, Leonor Lance. Aê! Consegui uma arma. Ué, por quê? Por que eu não consigo colocar? Cadê a arma? Cadê a arma que eu consegui, cara? Por que eu não consigo botar? Hã? Ah! 800. 500. 500. 9.000 e pouco. 5 segundos. 10 segundos. Ah, vou colocar isso aqui nele. Puncher. É! Tem uma arma boa, cara. Será que dá para colocar nele? Ah, ele é molotov. Ah, ele é molotov. Punisher. É, ganhamos uma arma, mas eu não sei se era viável, eu abri 10 baús desses. Entendeu? Acho que deveria ter feito isso. Em vez de abrir um daquele, abri 10 desse aqui. Eu acho que era mais negócio. Era mais negócio de ter aberto 10 desse. Do que pegar, tentar pegar um desse aqui, entendeu? Eu fiz besteira. Mas, já foi. Já Elvis. A gente aprende no... Nos erros. Eu vou por trollar. Eu não quero ficar sozinho. Não me deixem sozinho. Oh! Lá vem o... O... O Ceraf. O Ceraf. O Ceraf. Matamos o Ceraf. Deixa eu ajudar aqui o meu amiguinho aqui. O Ceraf. E aí Sai, Cacildes Aí Aí Você tinha que recarregar agora, né? Vai, Cacildes Vai, Cacildes A bosta Essa bosta Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Opa Ah, Ah, Ah Oh, cita Mata, cita, mata, cita, mata, cita Isso Oh Mata, 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 mata Nossa, meus tiros Faz nem cócega, cara Tchau 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 Aê Ah, vai Vai, 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 vai Ah, tem que, tô, tô durando, hein, cara Mata, 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 mata Ah, não, cara Será que é risco? Tem um titã lá na frente Vou ter que ajudar aqui o meu amiguinho Ah, filha da P Quem Vou matar ele Éh, 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 éh Éh, éh, éh Ah, mano Ah, não Ah, não Vou dar a química, cara. Ah, bosta! Drow! Como assim?! Ah! 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 Tô perdendo direto. cara não não quero essas ofertas idiotas eu estava na cara estava na maior expectativa de de pegar um robô novo não é mais quando é que vai desbloquear o upgrade de duas horas 37 acho que eu vou para cá aí eu foco no pano e talvez que arma do do desse aqui cadê o carma do melhor o pano e ele está tirando muito pouco mas acho que se eu maximizar ele vai ser uma arma do do caramba entendeu vou pôr o pânico a última jogabilidade gente da neyton vai ser esse aqui sem nada O Fela 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 O Fela